Oi pessoal, eu sou o Lourenço do canal Terapia com Plantas Essas daqui são os meus amigos, minha filha e a Glinda Maria do canal Terapia com Plantas E hoje a gente vai fazer esse lindo vídeo de ano novo pra vocês Então feliz ano novo Feliz ano novo? Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam por todo o ano Na minha trajetória Muito obrigado E hoje eu queria estar deixando um mensagem pra vocês de reflexão Nesse final de ano Neste ano que se inicia, agradeça por tudo que já viveu E receba com alegria tudo que está pra chegar Você que está em busca da felicidade Talvez ela já tenha até passado pela sua vida Mas você não percebeu por estar procurando em coisas materiais E a felicidade, ela está em coisas que o dinheiro não pode comprar Pense nisso Um feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz Ano Novo, pessoal Do canal, do Instagram, Facebook Um beijo gigante a todos Feliz Ano Novo a todos Com muita paz, muita saúde O resto a gente corre atrás, pessoal Muito obrigado, pessoal Um beijo gigante a todos Tá? Agora eu vou Eu vou reunir com meus netinhos aqui E queria dividir esse momento com vocês Tá? Um beijo gigante Um beijo gigante Muita paz, pessoal Muita esperança, tá? É o que todo mundo precisa Acreditar Acredita que tudo aconteça Olha aí Feliz 2024 Pra todo mundo Ali tá a Pérola Lourenço, lá Já cansado de pular A Maia tá aqui com o cabelo cheio Olha lá Tudo bem E o que é o que é o que é o que é teto E o que é o que é teto Olha lá É o que é teto A Mãe tá aqui com o cabelo E quem é teto É o que é teto E quem é teto Amor! Ajuda-te, a esconder! Amém. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz ano novo! Fala com o pessoal, feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não, não vai! Amém. 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 Amém.